Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E olha só, a Binance, a maior corretora do mundo, que tá entrando aqui no Brasil, já tá com a sede programada, né, os escritórios e tudo mais, estão afirmando que ela pode ter cometido crimes de ação penal pública, né, um tipo de crime contra o sistema financeiro nacional aqui das terras Tupiniquins. Então vamos entender esse ponto, eu vou te convidar a se inscrever e ativar o sino das notificações para sempre ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil, no mundo, nas finanças, criptomoedas e afins, e deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante. O segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com Binance e também outras duas corretoras. E se você quiser conhecer e tudo mais, o segundo link é o tutorial completo, ele não cobra uma taxa para você se cadastrar, tá? Então você pode se cadastrar, utilizar o período da quinzena, e se você não gostar, é só parar de usar e você não paga nada. Tendo dito isso, então, olha só, a informação original, eu acredito que foi do próprio InfoMoney, né, então como você pode ver aqui, ó, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, comunicou à Procuradoria da República no estado de São Paulo ter encontrado, abre aspas, a existência de indícios da prática de crimes de ação penal pública pela Binance. A informação está nos autos do processo administrativo sancionador aberto pelo regulador no mês passado para investigar a empresa, noticiado em primeira mão pelo InfoMoney. E de acordo com um ofício encaminhado em dezembro ao procurador-chefe da Procuradoria da República do Estado de São Paulo, Marcos Ângelo Grimoni, há indícios de que a Binance possa ter praticado crimes contra o sistema financeiro nacional e infringido à legislação que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários, abre aspas, considerando o disposto no artigo 9º da Lei Complementar 105-1, encaminhamos à vossa excelência o presente expediente e acesso integral dos autos, patati patatá, e agora, Contatada, a Procuradoria disse que há um procedimento aberto pelo órgão, sim, mas não pode dar mais informações porque o processo ocorre em sigilo. A Binance também foi procurada, mas não respondeu até a publicação desse texto aqui. Então a gente sabe que no mundo todo está ocorrendo aí uma guerra contra o Bitcoin, contra as criptomoedas, e isso daí está sendo iniciado pelo próprio governo norte-americano, porque eles são o epicentro da economia mundial hoje e o mundo está passando aí por uma transição para uma nova ordem, uma nova era, ou como você preferir chamar, então um reset financeiro está acontecendo. E no resto do mundo, o pessoal não está assim tão desesperado para bloquear as criptomoedas ou para impedir o avanço, né, eles sabem que eles não vão conseguir parar as criptos, mas eles podem diminuir a velocidade com a qual elas caminham para a adesão para então poder se preparar melhor para o que está por vir. E aqui no Brasil, especificamente, nós somos até friendly, né, nós somos até amigáveis aí as criptomoedas. O brasileiro, ele é super a favor de utilização, até porque o brasileiro, ele gosta muito de especular, ele gosta muito de qualquer esquema muito doido aí. E as criptomoedas, de fato, embora tenha muitos doidos participando, as criptos têm fundamentos realmente plausíveis, né, é a descentralização, você tem aí uma moeda que é rápida, as taxas são super baixas, é bem melhor do que qualquer outra opção que tem aí no mundo, né, então resolve diversos problemas da sociedade, até vários países que passam por crises financeiras gigantescas ou são desbancarizados, estão utilizando as criptomoedas justamente para compensar esses problemas sociais. E no fim das contas, aqui no Brasil, por que haveria um levante assim contra a Binance? Olha, eu sei que existe uma raiva muito grande das corretoras nacionais contra a Binance, eles estão o tempo todo denunciando, o tempo todo brigando, o tempo todo publicando notícias, tá? Eu sei disso, por quê? É só você ler os portais internacionais falando a respeito da Binance e os portais brasileiros, né, o próprio portal do Bitcoin, ele é da maior corretora, ou uma das maiores, né, corretoras de criptomoedas do Brasil, que é a Mercado Bitcoin. A Mercado Bitcoin sofreu muito com a entrada da Binance, principalmente quando a Binance começou a aceitar reais, isso daí, assim, arrebentou com eles, foi algo muito difícil. Então, só para vocês terem ideia, assim que a Binance começou a fazer marketing para o Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi uma denúncia contra a Binance para impedir que os usuários, os clientes brasileiros, possam ter acesso a derivativos, né, por exemplo, Mercado de Futuros. Então, hoje o brasileiro oficialmente, a Binance oficialmente não pode oferecer o Mercado de Futuros para o brasileiro. Agora, se o brasileiro faz alguma coisa para acessar, aí a gente já sabe que é uma outra história. Só que a grande questão é que essas corretoras brasileiras, infelizmente, elas estão agindo de uma maneira que parece que está lutando contra os clientes, lutando contra o povo brasileiro. Por quê? O povo brasileiro, não estou falando do investidor institucional, estou falando do povo, né, no geral. Não é uma galera, assim, que está pedindo regulamentação e o que eles pedem o tempo todo? Regulamentação. A galera que está operando no Mercado de Futuros, ou que operou em tempos passados, eles pediram para que fosse bloqueio, para que na língua portuguesa brasileira fosse removida a opção de Futuros? Não pediram, né? Então, esses clientes foram prejudicados pelas próprias corretoras brasileiras. Eu até entendo no sentido de que, ó, nós aí somos vetados pelo governo brasileiro a oferecer Mercado de Futuros, então a Binance também não pode. Eu entendo. Só que a luta não deveria ser para impedir que a Binance também tenha acesso, para que a Binance ofereça esse produto que muitas pessoas querem. A luta deveria ser. Governo brasileiro, as pessoas querem. Eu, me permita ofertar esses mesmos produtos, né? Então, é um tipo de nivelamento que, ao invés de querer que todo mundo seja rico, você quer que todo mundo seja igual, sendo pobre. É uma didática similar ao próprio socialismo e comunismo, que, em ideia, o negócio funciona muito bem, mas na prática é sempre assim. É sempre criando... Enfim, não vamos entrar muito nesse mérito, mas a ideia é nivelar por baixo. Então, o que a Mercado Bitcoin e todas as corretoras que fazem parte da AB Cripto fizeram, inclusive o próprio Portal do Bitcoin que faz parte desse grupo, foi justamente tentar nivelar por baixo. Eles conseguiram, até certo ponto, fazer isso. Então, não me admira ver algum tipo de processo, assim, rolando. Agora, para ser bem sincero com vocês, o que eu acho que está acontecendo? Eu não vou nem expor muito, assim, em certos pontos, mas eu acredito que ainda tem a ver com essa questão relacionada aí... Pode ter a ver, né? Com essa questão relacionada ao mercado de futuros. Isso porque ainda tem jeito de você acessar. Eu não vou falar como faz para você acessar especificamente. É bem simples, meio que todo mundo do mercado sabe. Mas, às vezes, se eu falo aqui, alguém vai dar a entender que eu estou querendo que as pessoas operem em futuros, né? Uma outra possibilidade é considerar as moedas cunhadas pela Binance, as moedas criadas pela Binance ou em parceria por ela, como valores imobiliários. Então, tecnicamente, a Binance estaria ofertando valores imobiliários. Ou considerar algum tipo de renda que você consegue dentro da Binance como valor imobiliário. E isso pode, no fim das contas, sim, incorrer como um crime contra o sistema financeiro nacional. Agora, na prática, quem que é a vítima disso daí? Me fala. Me fala. Uma pessoa que se sentiu lesada. Uma pessoa que sabia exatamente o que estava fazendo e falou. Ah, não. Então, assim. No fim das contas, é aquela velha história do governo legislando para quem não quer lei, auditando quem não quer ser auditado, tentando salvar quem não quer ser salvo, tentando ajudar quem não precisa de ajuda. É o governo fazendo isso, sendo apoiado por várias instituições ridículas que querem nivelar o mercado por baixo. Ah, mas então você acha que a Binance não vai ser condenada? Cara, eu não duvido, não. Eu não duvido de nada nesse Brasil aqui. Eu acho que corre o risco, de repente, de inventar um negócio aí e meter um jeito de fazer a Binance ser ser condenada e tudo mais. Mas daí o que acontece? A Binance vai fechar no Brasil? Não. O que pode acontecer? Pior das hipóteses. Vamos lá. Realmente, a CVM teve um processo judicial, comprovou que a Binance está cometendo um crime. A Binance vai lá e paga a multa. Ponto. É isso que vai acontecer. Vai ser ruim para o Brasil? Vai. Por quê? Provavelmente, então, ela vai considerar um ou mais serviços que a Binance tem como inelegíveis para os brasileiros. Então, por consequência, a gente vai perder algumas oportunidades que a gente não encontra nas corretoras nacionais e antes, talvez, encontrava na Binance. Só que tudo isso, é claro que é um grande jogo de suposições que eu estou apresentando aqui, mas o processo realmente existe. Aliás, a investigação realmente existe, realmente está rolando. Isso não é suposição. Agora, os motivos pelos quais isso está acontecendo é o que a gente está especulando. E você, o que acha a respeito disso? Você acha que algum serviço da Binance deveria ser removido? Ou será que as corretoras brasileiras é que deveriam ter mais liberdade para ofertar as mesmas coisas que a Binance oferece? Eu não sei, eu acho que a situação está meio estranha. Bom, então é isso, muito obrigado e deixa um like nesse vídeo antes de ir embora. Até mais.